Os portos brasileiros são responsáveis por 95% das cargas de exportação do Brasil. E para modernizar a infraestrutura, reduzir custos e aumentar a eficiência do setor, um conjunto de medidas foi anunciado nesta quinta-feira. As ações fazem parte do programa de investimentos em logística, que foi lançado em agosto para os setores ferroviário e de transportes, e agora vai beneficiar também o setor portuário. Na presença de empresários, políticos e trabalhadores do setor, o ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, anunciou que o programa de investimento em logística na área dos portos vai aplicar mais de R$ 54 bilhões em infraestrutura e arrendamento de terminais de uso privativo. A intenção é aumentar o movimento de cargas e reduzir os custos. Nós vamos fazer novas concessões, nós vamos fazer todos os arrendamentos que nós estamos aí prevendo, como também fazer autorizações de terminais de uso privado. O pacote de medidas privilegia a parceria entre governo e iniciativa privada e ajuda a ampliar a competitividade da indústria brasileira. Nós queremos expandir os investimentos, expandir esses investimentos, baseado, fundado numa parceria com o setor privado e o setor público, e queremos que isso se dê pelo aumento da movimentação de cargas. O nosso objetivo principal nessa medida é a movimentação de cargas. Esse pacote dos portos, enfim, é um conjunto de pacotes, no fundo, que saíram, inclusive da energia, que é fantástico, todos eles visando abaixar o custo do Brasil, para o Brasil ser mais competitivo no exterior. Na região sudeste, os investimentos vão ser de mais de R$ 28 bilhões e vão beneficiar os portos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos. No nordeste, vão ser destinados cerca de R$ 12 bilhões para os portos de Cabedelo, Itaqui, Pecém, Suape, Aratu e Porto Sul e Lhéus. No norte, são quase R$ 6 bilhões para os portos de Porto Velho, Santana, Manaus e Itacoatiara, Santarém, Vila do Conde e Belém-Miramaura-Oteiro. E no sul, R$ 7 bilhões e R$ 600 mil vão para os portos de Porto Alegre, Paranaguá-Antonina, São Francisco do Sul, Itajaí-Imbituba e Rio Grande. Os novos operadores de terminais portuários vão ser aqueles que oferecerem aos usuários a maior movimentação de cargas com o menor custo possível. Eu não estou aqui dizendo que o nosso objetivo é a menor tarifa, porque se eu dissesse isso, poderia ser a menor movimentação de cargas possível com a menor tarifa. Não é isso. É a maior movimentação de cargas possível com a menor tarifa possível. Portos que operem de forma mais eficiente e com custos mais baixos e com maior volume de carga, contribuirão para tornar as exportações brasileiras ainda mais competitivas. Mais exportação vai resultar em mais produção, mais emprego, mais investimento, mais crescimento.